O que é o Consumidor em Pauta? Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente fala aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário e direito previdenciário. Sempre, logo depois do radar, a gente entra no ar e vai até às sete horas da noite conversando com vocês sobre qualquer um desses assuntos. E quando eu digo conversando, é porque a gente fica respondendo perguntas e esclarecendo dúvidas de vocês a respeito de qualquer um dos assuntos que a gente tratou aqui. E vocês podem perguntar através do nosso telefone, que é o 3230 1530, do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br, do nosso WhatsApp, que é 984516352. Qualquer um desses endereços está à disposição de vocês para que vocês perguntem e esclareçam todas as dúvidas a respeito de qualquer um desses assuntos. Está bom assim? Mande as perguntas para cá. Mande que a gente vai respondendo na medida do possível. Assim que elas forem chegando, a gente vai respondendo. Quando não puder responder, a gente já explicou aqui, responde no próximo programa. Está bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, como todos os assuntos são importantes aqui durante a semana. Mas hoje é aquele que diz respeito à nossa aposentadoria. Nós vamos tratar de direito previdenciário. E comigo está um daqueles antigos, né, que já faz parte desse programa há muito tempo, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos fiéis telespectadores, que há muitos anos nos acompanham também. O doutor Gustavo hoje está estreando a caneca dele também, aqui do Consumidor em Pauta, né? Exato. Não vou dizer para vocês o que tem aqui dentro, tá? É um líquido especial que a gente bebe durante o programa. Mas é especial, tá bom? Depois, no final do programa, eu conto. Doutor Luiz Gustavo, aposentadoria é aposentadoria, né? Não vai mudar nunca. Você vai mudar. E temos que cuidar dela desde o primeiro dia de trabalho, como o senhor costuma dizer no ar aqui, né? Quando a gente começa a trabalhar, pega a carteira e guarda, tá? Porque, se não, depois é uma confusão que não acaba mais. Tendo tudo direitinho já não é tão fácil, imagina não tendo. Aliás, uma informação importante, se me permites, antes de começarmos o programa. Responder as perguntas, na verdade, né? Há alguns dias já, houve uma modificação no sistema de encaminhamento de aposentadorias junto ao INSS e que eu acho que é de suma importância tratarmos aqui, porque atinge aos nossos telespectadores de forma direta. A aposentadoria por idade urbana e também o salário maternidade são benefícios que agora não podem mais ser requeridos diretamente nas agências do INSS. Aposentadoria por idade, a mulher trabalhadora urbana se aposenta com 60 anos e o homem trabalhador urbano com 65, devendo ter 15 anos de contribuição. Quando o senhor ou a senhora implementarem as condições para o benefício, não é mais possível ir até a agência do INSS para requerê-lo. É necessário que o requerimento seja feito via o telefone 135 da Previdência Social ou então no site do INSS. Não existe mais atendimento pessoal para requerer essa aposentadoria lá nas agências do INSS. Eu, particularmente, entendo que não é a melhor das formas. No entanto, essa é a nossa realidade. A informatização do sistema é algo que não tem volta. Então, aos poucos, essas novidades vão ser implementadas no INSS. Logo em seguida, teremos também a aposentadoria por tempo de contribuição requerida dessa forma. Mas fica então a dica. Aposentadoria por idade e salário-maternidade devem ser obrigatoriamente requeridos via fone 135 ou então através do site da Previdência. Então, está aí. Está aí a informação que o doutor Luiz Guiçal nos traz. A gente já tinha comentado sobre isso aqui. Mas é importante que vocês saibam disso, né? Porque, a partir de agora, é assim. É assim, então, vamos tratar assim, dessa maneira. Doutor Luiz Guiçal, eu tenho aqui uma pergunta da telespectadora Mara, aqui de Porto Alegre. Na realidade, ela fez uma pergunta e faltou uma complementação. E ela já mandou. A pergunta dela é do marido dela, que fez 60 anos no mês de março, tem 32 anos de contribuição para o INSS. desses contribuir há seis anos atuando como professor na rede estadual. E a complementação dela é a seguinte, os seis anos de contribuição do meu marido como professor de estadual é com contrato, contribuindo para o INSS. Sim, dona Mara. Era essa mesmo a complementação que eu precisava para poder responder a sua pergunta. Pelo que eu entendi aqui, o seu marido trabalhou sempre como professor. E, durante seis anos, atuou também como professor, mas prestando serviços ao Estado do Rio Grande do Sul. O que eu precisava saber é se ele estava contribuindo para o regime próprio dos servidores do Estado ou para o INSS. Agora, a senhora me esclarece e diz que ele trabalhou contribuindo para o INSS. Se esses 32 anos de trabalho que ele tem é exercendo atividade de professor e ele tem 60 anos de idade, ele poderá se aposentar e não perderá absolutamente nada. Porque ele implementa a pontuação necessária e o fator previdenciário sequer será incluído no cálculo da aposentadoria dele. O professor homem se aposenta com 30 anos de contribuição e ele já atingiu esse tempo e com a idade que ele tem, ele atinge a pontuação necessária para a aposentadoria do professor. Então, não vai haver a incidência do fator previdenciário. E isso, imaginando, é claro, que ele tenha trabalhado durante esses 30 anos como professor. Agora, se esses 30 anos não são exatamente na atividade de professor, então o seu esposo, ele não tem condições de se aposentar ainda porque ele não atingiu 35 anos de atividade. O professor homem se aposenta depois de 30 anos de contribuição e o trabalhador não professor, o trabalhador homem não professor, precisa de 35 anos de contribuição. Mas, pelo que eu entendi aqui da pergunta, ele sempre exerceu a atividade de professor e, por isso, ele pode, sim, se aposentar e não haverá perda no valor do benefício. Está vendo, dona Mara? Que boa notícia que o doutor Luiz Gustavo está dando para o seu marido, para a senhora. Vão pedir a aposentadoria de uma vez e que bom que foi o que surgiu o seu esclarecimento para que o doutor Luiz Gustavo pudesse responder com mais tranquilidade. Está vendo, dona Mara? Parabéns. O senhor Ayrton, ele diz que tem problemas graves com uma depressão profunda e chegou ao ponto de parar de trabalhar. Lutei dois anos fazendo perícia na Previdência e perícia judicial, e desisti das mesmas, pois fiquei mais doente ainda. Quero saber qual a força do advogado quando se entra com pedido de perícia judicial, pois todas foram negadas, pois nenhum advogado resolveu o meu caso. Ele quer saber se isso está correto, doutor Luiz Gustavo. Bem, Ayrton, a função do advogado nesses processos que tratam de benefício por incapacidade nada mais é do que levar ao Poder Judiciário a sua demanda. Claro, devidamente instruída, com todos os documentos necessários. Enfim, a função do advogado é tentar comprovar que o trabalhador, que o segurado do INSS está incapaz para o trabalho, de modo que a decisão do INSS que indeferiu o seu benefício, ela é equivocada. No entanto, quando se trata de benefício por incapacidade, nem mesmo o advogado ou o juiz tem conhecimentos, muitas vezes, na maioria das vezes, melhor, tem conhecimentos técnicos suficientes para avaliar o estado de saúde do autor da ação. O advogado não tem condições de avaliar e dizer se o senhor tem ou não tem condições de trabalhar. Da mesma forma, o juiz. Por isso, o Poder Judiciário se vale de um perito judicial que não é vinculado nem ao autor da demanda e nem ao INSS. E esse perito, nomeado pelo juiz, é que vai fazer a sua avaliação, que vai fazer a avaliação do autor da demanda. Se a perícia concluir que o trabalhador está inapto para o trabalho, certamente o benefício será concedido. Agora, se o perito, que é um cidadão, que é um profissional, é com o distante das partes envolvidas no processo, entender que o trabalhador está apto para o trabalho, aí, na grande maioria das vezes, a ação será com o resultado contrário ao pretendido. O juiz, ele não está, obviamente, vinculado ao laudo. Agora, como o juiz, na maioria das vezes, não tem conhecimento técnico a respeito da doença, ele acaba se valendo da opinião do perito que é nomeado justamente para isso. No seu processo, muito provavelmente, o que aconteceu é que o perito que lhe examinou entendeu que o senhor estava apto para o trabalho. E, infelizmente, então, em função disso, é que a sua demanda deve ter sido julgada em procedente. Agora, se o senhor se encontra incapaz para o trabalho, não perca a esperança. Encaminhe novo pedido de auxílio-doença lá no INSS e, se der errado, procure novamente o Poder Judiciário. Talvez um outro perito ou, talvez, o agravamento da sua doença lhe permita que hoje o senhor saiba-se vencedor no final da demanda e seja lá, então, reconhecida a sua incapacidade para o trabalho. O senhor Valdemar mora na cidade de Alvorada. Ele gostaria de uma orientação previdenciária porque ele está completando 34 anos de contribuições junto ao INSS e, além disso, ele tem mais um ano de exército e ele quer saber como pode incluir esse tempo junto ao INSS. Bem, seu Valdemar, se o senhor tiver o certificado lá da prestação de serviço militar, que consta lá a data da sua entrada e a data da sua saída, esse documento é o documento suficiente para que o senhor apresente lá no INSS para que esse tempo seja computado. Se o senhor não dispor desse documento, procure lá a região militar onde o senhor prestou o serviço militar e solicite a certidão para apresentar no INSS, mas é muito simples. Basta que o senhor comprove através de um documento oficial que o senhor prestou o serviço militar e aqui uma informação importante, o tempo militar se conta normalmente, ele é um tempo normal, muitas pessoas pensam que esse tempo é contado em dobro ou coisa parecida, não, ele é contado dia após dia. Se houve 10 meses de prestação de serviço militar, serão contados 10 meses como tempo de contribuição, mas é muito simples comprovar esse período perante o INSS. Basta, repito, que o senhor tem um documento oficial emitido pelo Exército, no caso da prestação de serviço militar junto ao Exército, e o senhor entregue junto com o restante da sua documentação e esse tempo será computado pelo INSS sem qualquer dificuldade. Doutor Luiz Gustavo, o senhor Patrick, que mora em Gravataí, que tem perícia marcada para agosto, mas ele diz que lá em Gravataí não tem ninguém atendendo no INSS. Ele quer saber o que ele faz. Bom, realmente, está havendo um problema com o INSS aqui em Porto Alegre, por exemplo, o INSS já comunicou que serão fechadas duas agências aqui em Porto Alegre e aí nós ficaremos, salvo engano, com apenas três agências aqui em Porto Alegre, duas serão fechadas. E o INSS está realmente enfrentando dificuldades com a falta de servidores, essa é uma realidade. Agora, se a sua perícia está agendada, no dia que o senhor comparecer na agência para fazer a perícia, certamente haverá um perito, haverá algum servidor para lhe atender. Eu não tenho notícias de que o INSS não esteja realizando as perícias. Se ela está agendada, certamente haverá alguém para lhe atender. Eu repito. Agora, se o senhor foi até a agência e encontrou essa agência sem ninguém atendendo, olha, eu aconselho que o senhor entre em contato com o canal, com o telefone da Previdência através do telefone, o número 135, e solicite informações. Porque se eles transferem, caso essa agência venha a fechar, por exemplo, a sua perícia será transferida para uma outra agência. Então, ligue para o 135 e verifique lá quais são as orientações. Agora, acredito que tem alguém para lhe atender sem sombra de dúvidas. Doutor Nus Gustavo, eu tenho uma pergunta aqui do... São duas perguntas sobre o mesmo assunto, eu tenho certeza que a resposta vai valer para os dois. É o João Júlio, de Sapucaia, e o Valdir, que moram na cidade de Gravataí. O João Júlio diz o seguinte, me aposentei com 32 anos de trabalho em 97, ganhando 6,5 salários mínimos. Hoje, o valor caiu para pouco mais de 2,5 salários mínimos. Posso pedir a revisão? E a do Valdir é a seguinte, se aposentou e na época recebia o correspondente a 5,3 salários mínimos. Hoje, com 71 anos, ganha 2,3 salários mínimos e quer saber se tem como recorrer. São iguais, então... Esse é um dos maiores problemas enfrentados pelos segurados da Previdência Social. Quando se discute reforma da Previdência, se fala em fator previdenciário, claro, obviamente que eu sou contra a aplicação do fator previdenciário, mas eu sempre digo o seguinte, que o pior de tudo não é a aplicação do fator previdenciário no momento da concessão da aposentadoria ou a perda que o cidadão tem no momento da aposentadoria, porque esta perda ele consegue visualizar e decidir se ele quer ou não encaminhar a aposentadoria. O pior é a perda que o cidadão tem após a aposentadoria. Em ambos os casos, não há revisão a ser feita. O que acontece é o seguinte, ao longo do tempo, o valor do salário mínimo é reajustado anualmente em percentual superior aos aumentos que são dados aos segurados do INSS que ganham um valor superior ao salário mínimo. E claro, aquele cidadão que se aposenta ganhando dois ou três salários mínimos, se os aumentos que ele tiver ao longo do tempo forem inferiores aos aumentos dados ao salário mínimo, vai haver, em relação ao salário mínimo, um verdadeiro achatamento. até que algum dia este cidadão vai estar ganhando um salário mínimo. Infelizmente, contra este problema não há o que ser feito. Em outras palavras, não há como se entrar com uma ação judicial para que o cidadão volte a receber em número de salários mínimos aquilo que recebia quando se aposentou. Este realmente, no meu modo de ver, é um dos maiores problemas que são enfrentados pelos segurados da Previdência Social. É, a gente vai ganhando cada vez menos. Mas, eu quero informar o senhor Eroni de Guaíba que a pergunta dele é sobre direito imobiliário e será respondida pelo doutor Hernani Robaina assim que ele, no dia do programa do direito imobiliário. Está bom, senhor Eroni? Fica com a gente aí, nos acompanhe. O senhor vai ver, tem muita coisa boa que o doutor Gustavo vai responder para a gente aqui. Nem todas estão boas assim, mas a gente faz tudo possível. Rosemar, ele não diz de onde eles, tem 47 anos e 23 anos de contribuição. Vou conseguir me aposentar com 100% de benefício já que sou metalúrgico? Rosemar, como tu trabalhas como metalúrgico, provavelmente, né, tu exerce a tua atividade submetida a agentes nocivos. Sei lá, talvez ruído excessivo, hidrocarbonetos, enfim, produtos químicos, enfim. Se tu trabalhas exposto a agentes nocivos, quando tu implementares 25 anos de trabalho nessas condições, tu terás direito a uma aposentadoria chamada aposentadoria especial. Esta aposentadoria especial, ela tem o cálculo feito sem a aplicação do fator previdenciário, de modo que o senhor se aposentará recebendo exatamente 100% da média das suas contribuições. Veja, a aposentadoria especial não é uma aposentadoria em que o segurado vai receber o valor equivalente ao último salário, como muitos pensam. Não. A aposentadoria, ela é calculada com base na média das contribuições vertidas desde 94 até o momento da aposentadoria. Aí a Previdência escolhe as 80, depois de atualizar todas as contribuições, obviamente, se escolhe as 80% maiores contribuições e se faz uma média. A aposentadoria especial, ela será correspondente a 100% dessa média, ou seja, o senhor não terá perda nenhuma. Faltam apenas dois anos para que o senhor implemente as condições para essa aposentadoria. O José Eduardo mora na cidade de Novo Hamburgo. Trabalhei dois anos em uma empresa desde o ano de 1973. e a empresa faliu. Como eu perdi minha carteira de trabalho, tive que ir atrás dos documentos. Consegui ficha de emprego, pedido de demissão, inscrição no PIS, saldo do PIS em 1973 e declaração registrada em cartório do dono da empresa. Não consegui extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e nem do INSS. Encaminhei os documentos para a aposentadoria no início do mês de maio. Será que essa documentação aí é suficiente? É a pergunta dele, doutor Luiz. José Eduardo, veja bem, com essa documentação toda que tu referes aqui na tua pergunta, eu não vejo qualquer motivo para que o INSS não compute esse período que estava anotado nessa carteira e da qual tu não tens mais a posse. Perdeste a carteira, mas o vínculo estava lá anotado. Com toda esta prova que apresentaste lá na agência do INSS, eu, sinceramente, não vejo motivo para que o período não seja considerado. Se, porventura, o INSS, na via administrativa, não reconhecer esse tempo, aconselho que o amigo procure o Poder Judiciário. Com esta prova toda que o amigo tem em mãos aqui, não vejo a menor dificuldade em conseguir, pelo menos na via judicial, o reconhecimento do tempo de serviço. O senhor Jorge mora na cidade de Sapucaia. Hoje nós estamos aqui com as quantas perguntas do Sapucaia. Quero mandar um abraço lá para a Sapucaia, para os meus amigos vizinhos lá da praia. O Jorge se aposentou com seis salários mínimos anos e meio, 32 anos de contribuição, trabalhou mais cinco anos recebendo insalubridade e quer saber se é possível reivindicar esse período para uma aposentadoria especial. Jorge, veja bem. O período trabalhado após a aposentadoria, o senhor não vai conseguir agregar ao seu benefício. Isso a gente buscava, buscou-se muito, através do processo de desaposentação, que era a busca daquele tempo posterior à primeira aposentadoria para um recalco. Isso não é possível. O STF já sepultou essa possibilidade, acabou. Agora, somente através de uma lei que temos que aguardar para ver se ela será ou não editada. Acredito que não. Agora, o que me chama a atenção é que o senhor se aposentou com 32 anos de contribuição. Então, o senhor perdeu com o fator previdenciário e ainda assim perdeu mais um pouco por não ter se aposentado com 35 anos de atividade. O que eu lhe aconselho é dar uma olhada nesses 32 anos que foram reconhecidos lá no processo para verificar se não tem ali no meio nenhuma atividade considerada como especial, atividade insalubre, algum período que o senhor tenha trabalhado exposto a agentes nocivos. Porque aí o que o senhor pode fazer é revisar aquele ato de concessão lá da sua aposentadoria. O senhor pode provar que ao invés de ter 32 anos de contribuição, o senhor tinha um tempo de trabalho especial que lhe deixa com 35, 36 ou mais tempo de contribuição. Isso trará uma diferença no valor da sua aposentadoria. Então, faça o seguinte, vá até a agência do INSS onde o senhor se aposentou, solicite uma cópia do seu processo e procure um advogado da sua confiança, leve lá a cópia desse processo para que o colega dê uma olhada e lhe diga, talvez esteja ali a solução do seu problema, talvez esteja no seu próprio processo a revisão que o senhor deseja. doutor Luiz Gustavo, a dona Irma aqui de Porto Alegre, ela ficou engorsada durante oito anos no INSS e no dia 7 de maio requereu perícia para se aposentar e foi aprovada no dia 15. O problema é que não houve depósito referente à parcela entre 7 e 25 de maio e ela quer saber, ela quer uma orientação a respeito disso aí, doutor Luiz Gustavo. Dona Irma, infelizmente eu não tenho o que lhe dizer porque na verdade não há nenhum motivo para que a senhora não tenha recebido as parcelas correspondentes ao período de 7 a 25 de maio. A senhora estava em auxílio-doença, esse auxílio-doença foi convertido numa aposentadoria por invalidez, não houve interrupção pelo que a senhora nos contou aqui na sua pergunta e em suma, não há motivos para que o INSS não lhe pague também por esses dias. Somente a agência do INSS poderá lhe dar informação qual foi o motivo para o não pagamento. Talvez tenha até uma ordem de pagamento lá disponível para que a senhora receba em alguma agência bancária e a senhora nem sabe disso. Isso acontece com muita frequência. Então vá até a agência do INSS ou ligue para o 135 e pergunte lá o porquê que não houve o pagamento desses dias em que a senhora deveria ter recebido seu benefício de auxílio-doença, agora convertido em aposentadoria por invalidez. É, só não deixe lá porque eles têm muito mais dinheiro que a gente, né, dona Irma. A dona Marília mora em Cachoeirinha. Uma amiga entrou com pedido de pensão no INSS, o marido recolheu a contribuição por 24 anos e foi trabalhar por conta própria, ficando 3 anos sem recolher para o INSS. Voltou a recolher no dia 7 de outubro do ano passado e faleceu 20 dias depois. O pedido de pensão foi negado pelo INSS que alegou que ele já sabia que estava com a doença e a dona Marília quer saber se isso aí está certo. Bem, aqui há algumas questões que precisam ser avaliadas. O falecido, ele deixou de contribuir por 3 anos. Agora, existem situações que a pessoa, mesmo sem contribuir durante 36 ou 37 meses, ela continua segurada do INSS. então seria necessário dar uma olhada nessa situação para verificar qual foi a última atividade, quanto tempo ele tinha de contribuição, porque tudo isso interfere no período que a pessoa pode ficar sem contribuir e mesmo assim protegida. O que o INSS está alegando aqui é que quando ele voltou a contribuir para o INSS, ele já estava com aquela doença e que, portanto, ele, em outras palavras, sabia que iria morrer. não, esse raciocínio não está correto. Então, por dois prismas aqui, eu vejo uma solução para o problema. A questão de saber a última atividade, quanto tempo ele poderia ficar sem contribuir e essa outra questão de que havia, sim, uma contribuição e que este argumento do INSS pode não ser o mais correto. Mas aí, eu precisaria de mais detalhes dessa situação para poder dar uma resposta mais conclusiva, digamos assim. doutor Luiz Gustavo, vou lhe dar assim um tempo enorme de 30 segundos para o senhor responder para o senhor Oliveira lá de Sapucaia do Sul. Por isso que é bem simples, está aposentado há 22 anos pelo valor integral, porém, não reivindicou o tempo que atuou com o agricultor. Ele quer saber se é possível reverter o cálculo ou reajustar o valor. Bem, se o senhor não pediu o tempo rural, o senhor pode pedir. Se o senhor pediu esse tempo rural e ele lhe foi negado, o senhor tinha 10 anos para questionar esse indeferimento. Então, depende. Se não foi pedido, pode pedir. Se já foi pedido, foi negado e o senhor não agiu nesses últimos 10 anos, infelizmente, não há mais o que ser feito. Está bom, Sr. Oliveira? Então, assim, encerramos o nosso programa de hoje que tratou aqui de direito previdenciário. Quero agradecer muito ao doutor Luiz Gustavo que veio aqui mais uma vez, como sempre, a brilhantar esse programa. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa. Muito obrigado. Vocês ficam agora com o Panorama e eu volto segunda-feira para tratar de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. e até lá. E aí Tchau, tchau.